Hoje é dia de vucu, é, e vai tá cheio de safadona Hoje é dia de vucu, é, e vai tá cheio de safadona Vem, vem, vem Vou deixar minha glock bonitona Vem Vou deixar minha nova ilustradona Hoje é dia de sarra no piranha Hoje é dia de sarra no piranha Hoje é dia de vucu, é, e vai tá cheio de safadona Hoje é dia de vucu, é, e vai tá cheio de safadona Vou deixar minha glock bonitona Vou deixar minha nova ilustradona Hoje é dia de sarra no piranha Vem, vem, vem cá novinho, vem, vem, vem cá novinho Se eu não tiver de peça, eu vou sair de fininho Ai que eu tô molhada, tô com tesão Vou sarrar gostosa, bucetinha no pentão Vou sarrar gostosa, bucetinha no pentão Vou sarrar gostosa, bucetinha no pentão Hoje é dia de vulgo, é, e vai tá cheio de safado Vou deixar minha glock bonitona Vou deixar minha nova ilustradona Hoje é dia de sarrar no piranha 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 E aí DJ TJ, vagabundo dos bons Tem que respeitar Tem que respeitar Beijo, anda aí na stand Livre, leve e solto, porra